Oi, eu sou a Ana Schermack do Pozo pra um Café e a gente se vê na Bienal do Livro. Finalmente eu vou pro Bienal do Livro de São Paulo, meu Deus, eu não acredito. Anos e anos, seis anos de blog, seis anos, a gente faz seis anos de blog e eu nunca fui em nenhuma Bienal do Livro, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. Mas esse ano eu vou, eu estarei lá. Então, sexta, sábado e domingo eu estarei na Bienal do Livro de São Paulo, então, então. Tô falando muito então, tô feliz, vocês tão percebendo, né? Então acompanhem comigo, vou deixar aqui todas as anotações, tipo, uma listinha pra vocês. Sexta-feira, à tarde, eu estarei na Bienal. Se vocês me encontrarem por lá, eu vou tá passeando, vou tá andando pelos estandes, enfim. Tá conhecendo o lugar, então se vocês me encontrarem, venham falar comigo, venham dar um oi, me abracem, me abracem, me digam oi, Ana, oi, pausa, enfim, como vocês quiserem me chamar, dá um grito que eu vou ouvir, entendeu? Eu acho. Mas me chama que eu vou tá lá com o marcador, com o adesivo, com o cartão, com coisinhas pra vocês, aí divulgarem o pausa e, assim, compartilharem sempre esse amor por esse blog querido e pelo café. Então, sim, vou tá lá com os marcadores pra vocês. E, assim, quero conhecer vocês de verdade, sabe? Quero saber quem são esses carinhas, essas carinhas que me assistem, sabe? Que veem aí o que eu tô fazendo. Então, por favor, se me encontrarem por lá, dá um grito que eu vou ouvir. Sábado tem encontro de booktubers. Pela manhã eu não vou estar lá, vou tá fazendo outra coisa, mas à tarde eu estarei lá no evento do encontro dos booktubers. Então você também me encontra por lá. Vai lá, dá um abraço, dá um oi, fala oi, Ana, enfim. Vai por lá que vocês me encontram. Então, estarei lá no encontro de booktubers. No sábado, domingo, eu não sei se eu ficarei o dia todo na Bienal, de manhã até tarde, eu não sei como é que vai ser. Mas, lá pelo meio-dia, uma hora, uma e meia, duas, a gente vai ter um encontro com vocês, com o pessoal do Pausa, o pessoal que assiste a gente, comenta, enfim, compartilha, que tá sempre junto com a gente, nossa familhinha linda, amorosa, que fofa. Então a gente vai tá lá, assim, eu não sei o lugar onde a gente vai se encontrar, eu não sei como vai ser, mas tem um evento no Facebook, tá aí o link pra vocês, eu vou deixar. Se inscrevam lá, cliquem que vão participar, eu vou ter interesse, porque daí no dia vocês sigam sabendo. Eu vou tirar uma foto, falo assim, gente, tô aqui nesse lugar. Venham, me encontrem. Eu sou baixinha, então a gente vai precisar de ajuda. Então eu vou tá lá, vou mostrar, vou falar como é que eu tô vestida, enfim, pra vocês me encontrarem lá e tirarem fotinhos, conversarem, baterem papo. Eu quero realmente sentar, assim, no gel mesmo e conversar com vocês, sabe? Bater um papo, falar, sabe? Ter esse contato maior com vocês que eu não tenho durante todo o ano. Que eu tô aqui em Curitiba, né? Raramente eu encontro alguém que assiste ou acompanha o Pausa. Eu acho que a Bienal a gente vai tá lá, então vai ser um momento muito legal pra gente poder conversar, interagir, enfim, se conhecer realmente, sabe? Porque vocês sabem, eu sempre disse isso desde o começo do Pausa, que a gente é uma família. A família é a Pausa pra um café. Vocês são de casa, traz o café e é isso. Então eu espero vocês lá na Bienal do Livro, tá? Não se esqueçam, marcadinho aí na agenda. Prometo que até lá a minha voz vai estar melhor pra falar com vocês, não vai ter essa voz de tacuara rachata, tá bom? Então um beijo grande, até a próxima, se inscrevam no canal, apoiem a gente no Padrim, enfim, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau!